Eu venho de muito longe pra ver a mulher mais bela Meu carro de vez em quando eu soltava na banguela Eu arrisco a minha vida, mas não durmo longe dela Levanta a mulher armada, veja a flor da madrugada Tá batendo na janela Viajando eu sempre vejo sua imagem no espaço Te levo no pensamento por todo lugar que eu passo Pra te ver todas as noites, qualquer sacrifício eu faço Distância não me segura, vim rompendo a noite escura Para dormir nos seus braços Não pergunte quanto eu ganho, nem pergunte quanto eu gasto Meu dinheiro está no banco, ou meu gado está no pasto Nosso amor é perigoso, mas de você não me afasto Eu não durmo nas estradas, só chego de madrugada Dá pra ninguém seguir meu rastro Não me chame muito cedo, levantar cedo é bobagem Quem não aproveita o tempo, na vida não tem vantagem Nos seus braços eu sou mais homem, seu amor me dá coragem Eu te amo de verdade, vou matar bem a saudade Pra depois seguir viagem